Santo, Santo, Santo é o Senhor Assim cantam os anjos no céu de luz Ah, como é meio e puro e doce este nome Do meu Senhor, do meu Senhor, Cristo Jesus Ele é santo, Ele é santo Ele é santo, Santo de Deus Ele é santo, Ele é santo, Santo de Deus Santo, Santo, Santo é o Senhor Neste momento vamos também glorificar Ah, se o mundo todo pudesse sentir A alegria do povo crente Neste cantar Ele é santo, Ele é santo Ele é santo, Santo de Deus Ele é santo, Ele é santo Ele é santo, Santo de Deus 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 Ele é santo, Santo de Deus